Olá, eu sou Melissa Laranja e eu prometo que eu vou tentar manter o bom humor no vídeo de hoje, mas não vai ser fácil. Eu pensei muito seriamente se eu ia ou não falar sobre esse tema, mas a serifa de Porto Alegre, minha colega drag, pediu para que eu fizesse um vídeo sobre a censura do Queer Museum, né, no Santander Cultural lá em Porto Alegre. E aí eu achei, né, uma coisa dessas, uma problematização encomendada, a gente não pode deixar passar. E aí foi muito interessante que conforme eu fui estudando essa semana e lendo sobre o assunto, eu fui pensando em como tudo isso faz referência a vídeos que eu já fiz no passado aqui nesse canal. Pode até ser o quê? Um momento que eu estou aqui comemorando 50 vídeos e o vídeo número 51 é uma boa ideia para que eu fale sobre vídeos anteriores. Primeiro vamos lá, vamos falar sobre essa censura. O grupo MBL, né, o Movimento Brasil Livre, que de livre não tem absolutamente nada, resolveu entrar numa exposição no Santander Cultural, que é uma instituição privada, né, de um banco privado, que por sinal não é comunista, porque bancos comunistas não existem, né, no Brasil, muito que bem. E aí eles entraram lá e decidiram com suas interpretações um tanto esquisitas que as peças falavam sobre pedofilia e sobre agressão à religião cristã e sobre proscrição infantil e fizeram uma interpretação muito, muito ruim e cruel e mal intencionada sobre as obras e decidiram, assim, fazer um manifesto contra tudo aquilo. Pelo que eu entendi, eles foram retirados pelos seguranças depois de ficarem filmando as pessoas e interpelando os visitantes do Centro Cultural, né, dizendo, você acha que é um absurdo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e incomodando as pessoas. O que eu acho curioso é por que eles saíram de lá com uma filmagem, né, porque, afinal de contas, estão filmando obras sem autorização, né, do Centro Cultural em questão. Não entendi muito bem o que acontece que a pessoa saca a filmagem não autorizada do Centro Cultural e bota na internet. E tá tudo bem, né, aparentemente isso não é um problema para o Santander Cultural, o que é muito mais fácil o Santander Cultural ter um posicionamento de medo e cancelar, então, essa exposição do Queer Museum. E aí houve uma enorme revolta com a razão dos artistas e da população LGBT, que se sentiu traída e violentada pelo Santander Cultural e pelo Movimento Brasil Livre, com total razão. Tá, e agora eu começo a fazer pequenas questões, né. A gente entende que o MBL é um movimento de imbecilização das pessoas, ele não é um movimento imbecil. Eu sei que no Tragédia 27, eu falo a máxima de Melissa, que é a minha máxima, pra quem não conhece, é a seguinte. É uma verdade universal, da qual não podemos fugir, que as pessoas são, a princípio, burras. E a gente não pode esquecer que as pessoas são burras. Mas também não pode sair e partir do pressuposto, que todo mundo é muito mais burro do que a gente, tá? Eu falo isso tanto no Tragédia 18, sobre a esquerda no Brasil, quanto no Tragédia 49, sobre a onda fascista que a gente está tendo no Brasil, que, por um acaso, né, veio com essa ressaca pra cima das artes. E é uma ressaca porque logo depois a gente já tem a polícia apurando se obras de arte da exposição Não Matarás estão ou não fazendo apologia à pedofilia, né. A gente tem várias postagens na internet de obras de arte retiradas de contexto, das pessoas entendendo que porque elas falam sobre determinados temas, elas fazem apologia a determinados temas. E chegamos à censura de uma peça de teatro intitulada O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, onde uma travesti, uma pessoa trans, faz o papel de Jesus Cristo. Nessa censura, o juiz, obviamente, né, Tragédia número 16, Poder Judiciário, né, o Judiciário do Brasil, esse câncer em metástase que vai matar a todos nós, decidiu que a peça era de muito mau gosto e por questões religiosas ela não poderia existir. E aí, então, foi censurada e cancelada. Então, esta onda fascista que chegou nas artes está afetando a todos nós e o destino da que a gente vê pela frente não é muito bom, né. Se a gente olhar a história, todas as vezes que as artes começaram a ser perseguidas por movimentos fascistas não terminou numa coisa muito boa pra gente, né. E aí a minha questão sobre tudo isso é a nossa reação a todo esse movimento. Por que, por exemplo, as pessoas estão muito ocupadas apontando as incoerências no discurso do MBL? Por que as pessoas estão apontando que o MBL em postagens emitidas disse que era a favor da liberdade de expressão? Por que as pessoas estão apontando, por exemplo, que o MBL no próprio vídeo do Primozinho trata um orixá como demônio, fazendo assim uma questão de intolerância religiosa contra as religiões afro e ainda reclama que estão botando Jesus com vários braços? Não adianta a gente apontar essas incoerências. Sabe por que? Porque eles não se importam com essas incoerências. Eles não estão nem aí pra essas incoerências. Não é batalhando nesse tipo de argumentação que a gente vai conseguir absolutamente nada. Sabe por que? Porque não importa. Não importa. Porque as pessoas que acompanham o MBL, elas não estão preocupadas com nossos argumentos. Elas não estão nem aí pros fatos. E eu falei isso em um vídeo anterior, no vídeo da Pós-Verdade, que se eu não me engano é o Tragédia 45. E que as pessoas não estão nem aí pro argumento e pra lógica se quem diz não são seus pares. Se o MBL diz qualquer absurdo e as pessoas que seguem o MBL, o Olavo de Carvalho e essa corja toda, acreditam neles, eles não vão ligar pro que a gente está falando se a gente for apostar e apontar questões de coerência. Porque não faz sentido, não faz ruído. Eles ignoram completamente a gente. E aí você se pergunta, Melissa, ô Melissa, mas aí você está dizendo o que a gente está fazendo? Não está certo. O que você sugere? O que eu estou fazendo é tratar as pessoas com violência. Exatamente, com violência. Porque se tem uma linguagem que o fascista entende é a linguagem da violência. E violência não significa que eu estou saindo da minha casa ouvindo um post de um amigo de um Facebook pegando um cabo de vassoura e entalando no cu dele. Infelizmente não é isso que eu estou fazendo porque isso dá cadeia. Não é legal fazer isso para as pessoas. O que eu faço é humilhar as pessoas publicamente. Porque já passou, passou, passou o ponto de ficar educando com o amorzinho. Porque a pessoa que está no seu convívio, que se recusa a aceitar o mais perfeito argumento lógico e os fatos, ela só vai entender que o que ela está pensando é violento, que o que ela está pensando é errado, que você não vai tolerar esta pessoa no seu convívio, que você não vai ser amigo dela, que você não vai almoçar na mesma mesa que ela, se você humilhá-la. Entendeu? E eu posso dizer isso porque eu conheço pessoas que hoje em dia são super desconstruídas que foram desconstruídas na base da porrada argumentativa. Pode não funcionar para todo mundo, mas é aquele momento, entendeu? Que você vira e fala, olha só, você é um imbecil, você é um idiota, você é um mal intencionado, você é uma pessoa ruim por causa disso, 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 disso. E aí você chama a pessoa do que ela é, querida, ela é burra. Não vamos usar minhas palavras, ai, você não entendeu, você não... Não, vira e faça, mete o pé na porta. Olha só, você é burra, eu não acredito nem que eu estou tendo essa conversa com você, entendeu? Não sei nem isso que eu vou falar, você vai entender. Porque tu é burra. Você é uma idiota, você pensa isso porque você não tem capacidade interpretativa nenhuma, porque você estudou no colégio ruim, porque você é um imbecil. Ai, mas eu tenho mestrado. Enfia no cu o seu mestrado, pega o mestrado, faz o caludinho, enfia no bunda, porque ele não serviu para nada, porque você é burra. E aí você aponta porque a pessoa é burra. Você vira para a pessoa, você é burra. Fica disso, 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 disso. É mais ou menos o que a gente faria em outro momento muito pedagógico, muita calma, só que nós não estamos num momento pedagógico de calma, a gente está num momento de fúria, de raiva e de violência. Então talvez, se ela começar a ser tolida de seus contatos sociais, se ela começar a ver que a gente não vai tolerar mais esse tipo de comportamento, ela começa a pensar o que é mais importante para ela, né? O que é mais importante para mim? ter esse pensamento que as pessoas estão jogando na minha cara que é ruim e cruel, que eu sou uma pessoa idiota e ignorante, ou continuar com esses pensamentos e não ter o convívio dessas pessoas? Porque pode parecer que a gente é muito intolerante ao fazer isso. Mas não é uma questão de tolerância, a gente é uma questão de sobrevivência, é uma questão de luta. Não quer dizer que é para a gente ignorar a pedagogia e falar não, nunca mais vou educar as pessoas à minha volta. Não, é muito importante educar as pessoas à nossa volta. Mas olha só, olha o nível da situação. uma ação de um órgão que não tem nenhum poder político prático, né? O MBL em Porto Alegre é só um bando de gente louca falando merda. Essas pessoas conseguem se articular publicamente, politicamente, a ponto de interromper uma exibição de arte. E a gente não consegue manter uma exibição de arte. Tem alguma coisa errada na nossa forma de lidar com isso. Entendeu? Não estou dizendo que a culpa é nossa. Mas a nossa reação está muito paz e amor. Está muito acreditando na bondade da humanidade. Gente, a humanidade é pobre. Não dá para ficar contando com ela. Entendeu? Não dá mais. Não dá mais. Porque daqui a pouquinho, daqui a muito pouquinho, as pessoas vão começar a dizer o que a gente pode ou não falar no YouTube. E aí não vai ter mais Melissa Lorange, por exemplo. Porque Melissa Lorange não vai poder falar. Vai dar mordaça, Melissa Lorange? Ela não vai poder falar nada. Vai ter que fazer, sei lá, tutorial de maquiagem. Obviamente, não é uma boa ideia fazer tutorial de maquiagem, como a gente já sabe. E fica evidente que nós estamos perdendo a batalha no campo ideológico a partir do momento que duas passeatas pacíficas, uma de direita fascista e uma de artistas, entram em conflito e a polícia taca bomba nos artistas. porque ela sente segurança de tacar bomba nos artistas e proteger os fascistas de direita. Por quê? É o que eu te pergunto. Por quê é tão fácil, por quê é tão interessante que a brigada militar, que a guarda municipal, que a polícia militar jogue bomba na gente, não nos proteja e defenda os interesses dessa classe escusa e tenebrosa do fascismo de direita do Brasil. O que está acontecendo e o que a gente pode fazer? A gente perder tempo discutindo o quão é funcional ou não o argumento do MBL para parar o queer museum não vai nos ajudar em nada. O que a gente tem que pegar é quem é que permite a esta pessoa sair com esta filmagem de dentro de um centro cultural? Quem é que avisa a essas pessoas que têm determinada coisa ali e autoriza que elas façam essa postagem? Por que o Facebook permite que esses vídeos circulem? O que a gente pode fazer? Não tem o marco da internet no Brasil? O que a gente pode fazer a respeito disso contra o Facebook? Por que a polícia atira na gente e defende os interesses deles? São essas perguntas que a gente tem que estar fazendo e é isso que a gente está combatendo não é por que o MBL tem um argumento frágil porque a fragilidade do argumento do MBL é muito bem defendida por porretes e bombas de gás lacrimogêneos que são muito mais fortes do que o nosso argumento porque não dá para argumentar com a garganta ardendo e o olho lacrimejando. E eu falei no Tragédia 38 no Tragédia vilão que eu também estava de barba que a gente não pode cair no conto do inimigo. A gente não pode cair no conto de que o MBL é responsável por o início de uma série de censuras porque por trás do MBL e por trás de todos esses movimentos existem pessoas muito interessadas no nosso desgaste que a gente se desgaste tentando sobreviver que a gente se desgaste tentando ter representatividade que a gente se desgaste tentando se fazer ver e fique tão cansado e tão detonado com essa batalha por sobrevivência por respirar tão indignado que não nos resta tempo nem energia pra lutar contra eles. E também sabem principalmente que existe uma racha no movimento de esquerda em que enquanto nós que somos minorias oprimidas estamos lá batalhando pela nossa representatividade batalhando pelos artistas entendendo o quanto isso é importante existe uma parcela de pessoas que estão completamente alheias a esse debate. Mas uma coisa que me deixa muito pistola é quando jovem de esquerda de classe média heterossexual que não se atinge muito com ideais e discussões de representatividade que afinal de contas isso é coisa de pós-modernos defende o direito do cristão e da cristã de reclamar que Jesus Cristo está sendo interpretado por uma travesti numa peça de teatro porque afinal de contas que ultraje é esse para com a ideal cristão que uma travesti faça um papel que vão ofender as pessoas então que é natural que elas vão lá defender a moral cristã olha você pega a moral cristã essa sua crítica completamente injusta e enfia no cúmula você que vai se fuder com esse tipo de imbecilidade que você está reproduzindo você está se tornando massa de manobra por uma ideologia que com certeza vai se virar contra você muito em breve porque por exemplo não passou na sua cabecinha na sua cabecinha que é muito preocupada com valores estranhos de esquerda que Jesus Cristo se fosse travesti não seria crucificado aos 33 anos que ele ia morrer antes porque 33 anos no Brasil é uma idade muito avançada para uma travesti porque Jesus Cristo ia ter que comer muito feijão com arroz para ver na pele uma travesti no Brasil no século XXI no ano de 2017 você já parou para pensar que talvez Jesus Cristo tenha vindo já várias vezes encarnado como uma travesti mas não conseguiu alcançar apóstolos porque ninguém escuta quando uma travesti abre a boca para falar inclusive você que ainda muito preocupado em defender o direito do cristão de ficar revoltado em vez de defender o direito da travesti de falar numa peça de teatro era só isso que eu tinha para dizer e se você tem alguma sugestão de como lidar com esse momento tão tenebroso com a cidade das trevas que está começando no Brasil por favor vamos discutir nos comentários eu respondo vocês a gente fica num debate legal vocês podem falar comigo pela página do Facebook por mensagens se você não quiser fazer alguma coisa pública porque eu respondo vocês a gente fica juntas porque juntas nós somos mais fortes mas principalmente organizadas nós somos mais fortes porque um monte de gente junta facilita na hora de tacar bomba tá bom? eu vou sair por ali eu acabei o vídeo mas eu só acho engraçado que como assim uma exposição chamada Queer Museu tá num centro cultural do Santander né do Santander tem a magnitude do que isso significa o Santander que não é um banco comunista como diz a direita Alice Brasileira é um banco de conglomerado internacional por que que tem uma exposição queer num lugar desse é só dúvida eu ia ser procurador por favor me responda que ideia então não eu não